Sentando, tu quica, descendo, tu quica, rebola, tu quica no chão, você quica, subindo, tu quica, acendo, tu quica, O pego tá indo, que curte a vida, sentando, tu quica, descendo, tu quica, rebola, tu quica no chão, você quica, subindo, tu quica, acendo, tu quica, Com o corpo do calor e batata Só de solteira no vale agita Sentando a tuquica, descendo a tuquica Rebola a tuquica, no chão da sequica Subindo a tuquica, descendo a tuquica Não tem muita ainda que curtir a vida Sentando a tuquica, descendo a tuquica Rebola a tuquica, no chão da sequica Subindo a tuquica, descendo a tuquica Fica, fica, fica Fica, 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 fica Não tem muita ainda que curtir a vida Sentando a tuquica, descendo a tuquica Rebola a tuquica, no chão da sequica Subindo a tuquica, descendo a tuquica Rebola a tuquica, no chão da sequica Subindo a tuquica, descendo a tuquica Essa é só catucadão, catucadão Catucadão, catucadão, catucadão Catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só A novinha vem preparada Com o jogo, tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é, eu digo escolher a melhor posição É só tu tira de quatro, pra tu ver o que é bom Olha só, olha só Essa é só catucadão, catucadão Catucadão, catucadão Olha só, presta atenção Olha só Olha só, olha só, olha só, preste atenção Essa é só catu-catão, catu-catão, catu-catão Essa é só catu-catão, catu-catão Essa é só catu-catão, catu-catão, catu-catão Olha só, olha só Olha só a mãozinha bem preparada Que eu tô cheio de pesão Eu vou te levar de mim Cheio de disposição Mas é hoje que eu estou lhe A melhor posição É só tu ficar de quatro Lá no meu que é bom Olha só, olha só Essa é só catu-catão, catu-catão Catu-catão, catu-catão Catu-catão, catu-catão Essa é só catu-catão, catu-catão Catu-catão, catu-catão Dança com o Ivo, dança com o Ivo Dança com o Ivo, vai lá Dança com ele Dança com ele, dança com ele Terceiro de boa Dança com ele Ben lot亮 E aí